Nosso momento musical hoje é um trio. Vamos conhecer os Tiova Voices. Olá, bem-vindos. E eu falo com o Abraham Garcia. Sim, muito obrigado pelo convite. Boa noite. Vocês que estão cá, mas que este projeto nasceu na Venezuela. Certo. Nasceu na Venezuela aproximadamente há 12 anos. E pelas diversas situações, a gente veio aqui à Madeira e começamos o nosso projeto novamente aqui. Estamos acompanhados de... David. David e... E Julio César. Como é que tem sido esta experiência de trio? Vocês que acabam por trazer a vossa performance para vários registros, casamentos, festas... Sim, o nosso espetáculo normalmente, ou decidimos chamar, viagem musical. Porque é uma mistura musical de diferentes géneros, de uma música muito clássica, a ter uma música latina, em diferentes línguas, em inglês, italiano, espanhol, português, com sotaque, mas português. E tem sido aceitado pela população maderense. Nós animamos festas, bares, restaurantes, hotéis. E há novos... Ah, já temos participado em Arrayais também. Há novos projetos? Temos atualmente o nosso projeto musical. Estamos a trabalhar juntamente com o estúdio latino, Capa Mendes, de Cati Mendes. E estamos a trabalhar em diferentes covers e umas músicas que foram enviadas para nós desde Cuba para ser interpretadas acá. Mas é um estilo assim latino. O vosso primeiro tema é dar-te um beso, corretamente? Exatamente, correto. Então ficaremos já com dar-te um beso pelo este Triova Voices. Amar como te amo é complicado Pensar como te penso é um pecado Tocarte como quero é um delito Já não sei o que fazer para que estés bem Se apagar o sol para encender o amanhecer Falar em português, aprender a falar francês Ou baixar a luna até os seus pés Eu só quero dar-te um beso E regalarte minhas manhãs Cantar para encarpar os seus medos Quero que não te falte nada Eu só quero dar-te um beso Llenarte com o amor o meu amor Llenarte a conhecer o céu Quero que não te falte nada Se o mundo fosse meu, eu te daria Até a minha religião Falar em português Falar em português Aprender a falar francês Ou baixar a luna até os seus pés Eu só quero dar-te um beso E regalarte minhas manhãs Cantar para calmar o céu Quero que não te falte nada Eu só quero dar-te um beso Llenarte com o meu amor o céu Eu só quero dar-te um beso Quero que não te falte nada Eu só quero dar-te um beso Llenarte a conhecer o céu Eu só quero dar-te um beso Quero que não te falte nada Eu só quero Eu só quero dar-te Quero que não te falte nada